Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia Brasil Tudo bem? A partir de agora Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.119 de hoje Sexta-feira, 12 de outubro de 2012 Vamos às notícias Vamos às notícias Polícia já cerca 11 favelas E mais A Avenida Brasil Em firma de final de Copa do Mundo E mais Parcelamento de multas O retrano falha Estas outras notícias de capa de hoje Você vai saber De algumas notícias Do Sérgio Cuxico E com a piadinha do dia No Guia Show nos Verdes do Dia Hoje R$ 160,00 em desconto Para você se divertir Que especial dia das crianças Como são Concorra a 60 ingressos de filmes E 20 com risco A shows de Mulillian E Hi-Fi E o Jornal André Amorim Mais do que nunca Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Estas e outras notícias Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com R$ 1,00 Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte todo mundo é igual Piadinha Piadas de bêbados Sou Jesus Um bêbado disse ao outro Eu sou Jesus Outro disse Quem te disse isso? Foi Deus Eu não disse isso não As notícias por favor E agora O Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Polícia já cerca 11 favelas A ocupação de Manguinhos Já caiu no domingo O cerco para implantar A 29ª Unidade de Polícia Pacificadora Será acompanhada em tempo real No QG da PM O cerco feito ontem A 11 comunidades Daí Zonas Norte e Oeste Foi para dificultar A fuga de traficantes Na região Atualmente maior redução Do tráfico E mais um movimentado Ponto de venda E consumo de crack Da cidade Resgate Viciados Consumem crack Na avenida Dona Alercama No Jacarezinho Resgate Do traficante DG Na 25ª Delegação Policial Acelerou A mega operação Veja a lista E fotos Dos bandidos Mais procurados Nas comunidades Todas as notícias Aqui Estão Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Bop No Morro de Chapadão Em Costa Barros Estratégia de dificultar A fuga dos bandidos Parcelamento De multas Do Detran Falha E infrações Lagradas Pela Prefeitura Não entram No sistema E mais de 300 Pessoas Procuraram A sede do órgão Detalhes Na página 10 do dia Avenida Brasil Em clima De final De Copa do Mundo Amigos Se organizam Para ver O último capítulo Em esquemas especiais De bairros E restaurantes E mais Artistas Da novela Não podem deixar O Rio E ficam de plantão Para as cenas De última hora E mais Marcelo Novaes O Max Está dormindo No Projac Por causa Do ritmo De gravações Detalhes Na página 6 E na coluna De Léo Dias Nas páginas 38 E 39 No seu jornal No seu jornal No dia No guia Show e Lazer De o dia É dia de brincar E de graça Dig Dutra A abadia Do zorra total Disse assim Quis prolongar Essa fase gostosa Roteiro especialmente Criado para Criançada E adultos Aproveitarem a data E caírem na farra E agora As notícias Do site O Fuxico Di Ferreiro Sobre a namorada Mariana Rios Ela está linda O casal prestigiou A festa de lançamento De Salve Jorge No Rio Mariana Rios E o namorado O vocalista Da banda NX0 Di Ferreiro Foram convidados Da festa de lançamento Da novela Salve Jorge Que aconteceu Na noite de quarta-feira Dia 10 Durante a comemoração O cantor Não deixou Bastar a oportunidade E se derreteu Em elogios A amada É o dia dela E ela está linda Ela estava ali Fotografando E eu estava aqui Do lado de A foto também Disse Di Ferreiro Contou ainda Que sempre que pode Faz questão De prestigiar A namorada Como ela vai Aos meus shows Também tenho De assistir ao trabalho Dela É muito bom Estar com ela Nestas horas Contou Produtores de Amanhecer Parte 2 Decidiram separar Christian Stewart E Robert Pattinson A produção acredita Que reconciliação Dos atores Pode prejudicar O filme Os produtores Executivos Da saga Crepúsculo Temem a reação Dos fãs Com a decisão De Robert Pattinson De perdoar Se a namorada A Christian Stewart Após sua Intimidade Com o diretor Rupert Sanders Informa o jornal The Sun Eles decidiram Que o casal Protagonista Ia promover A última parte Da saga Amanhecer Parte 2 Em diferentes países Por isso Robert ficará Na Austrália Enquanto Christian Viajará ao Japão Seu companheiro De elenco Taylor Lautner Também apresentará O filme sozinho No seu caso Aqui mesmo No Brasil Muitos fãs De Robbie Ainda estão com raiva De Christian Por isso Decidiram Que cada um deles Vá para um local Diferente Dizem uma fonte Ao diário Pattinson E Stewart Estão evitando Ser em discos juntos Christian Foi vista com seu pai No final de semana passada No show de Florence Plus The Machine Em Los Angeles Enquanto Robert Esteve em Nova York Com seu amigo Tam Sturridge E a namorada dele Sienna Miller Maiana Neiva Troca cariças Com o namorado Na Praia de Grumari A atriz Exibiu uma boa forma Depois de seu papel Na novela Amor Eterno Amor Da Globo Maiana Neiva Está aproveitando Um pouco o tempo livre Ontem Quinta-feira Dia 11 Nesta quinta-feira Dia 11 A atriz Não desgrudou Do namorado Na Praia de Grumari No Rio de Janeiro Mostrando sua boa forma Maiana E o namorado Trocam vários beijos E carinhos Enquanto eram Clicados pelos Fotógrafos de plantão Ou melhor Enquanto eram Clicados pelos Fotógrafos de plantão O namorado Da atriz Ainda se empolgou Na apresentação De um cachorro E se divertiu Com o animal Modelo da Victoria's Secret Faz faplas Em campanha de lingerie Candice Swenipol É uma das Angels da Grif A sua africana Candice Swenipol Integra um grupo Bastante seleto Das mulheres Conhecidas como Angels Que desfilam Para a Grif Victoria's Secret E ela Mostrou o porquê Estar entre as mulheres Mais bonitas do mundo Em uma campanha publicitária Para a Victoria's Secret Para a Victoria's Secret Candice Que fala um pouquinho De português Porque namora Um namorado Porque Namora um modelo brasileiro Que nasceu em Victoria's Espírito Santo Exibiu toda a sua beleza Suas curvas E seus lindos olhos azuis Em uma das imagens Que lhe chama mais a atenção A modelo posa de costas Fazendo topless Apenas com a parte de baixo De uma lingerie preta O Cassink Da Victoria's Secret Também conta com lindos modelos Como Miranda Kerr Que é esposa de Orlando Bloom Adriana Lima Que é esposa de um jogador de basquete E Alessandro Ambrose Que é esposa Me parece que De um De um cara aí Agora não me lembro Quem é Mas enfim Mas é isso aí Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Murim Jornal cheio de notícias Até o fim Mar Maravilha Será repaginada No Esquadrão da Moda A intenção É fazer a cantora Mudar o visual Mar Maravilha Vai explorar Novos horizontes Em sua carreira De acordo com o jornal Diário de São Paulo A cantora gospel Vai mudar as madeiras E abandonar O guarda roupa tradicional A ideia central É transformá-la Numa nova mulher da música Segundo informações Na próxima segunda-feira Dia 15 Os integrantes Do Esquadrão da Moda Do SBT Farão uma participação Para uma rogiva Onde vão sequestrá-la Para ver se ela aceita A transformação Além de Mara Também estão na mira Da atração Músicos sertanejos Que estão bombando Nas paradas São pessoas Que estão no dia Para a noite E por vezes Acabam pegando caramba No estilo Até de outros músicos Que já estão no segmento Ou seja A chance de errar No visual É bem grande Com o Ricardo Pérez Diretor do programa Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Murim Edição 1100 Ou melhor 2.119 De hoje Sexta-feira 12 de outubro De 2011 Que eu estou aqui Um beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Tua vida abençoada É abençoada A cobertura A gente está contigo Assim é Ah papai Vila já está transformada Fui Tchau Tchau Tchau